A mente implantada, ela, além de insana, é impotente diante de sua insanidade. Pela mente socialmente implantada, você não tem como se libertar das incontáveis formas de desejo, como o desejo de conforto, de felicidade, de paz, de ter mais vida, mais sensação, maior crescimento, maior poder, ou mesmo o desejo de libertação, de possuir o próprio eu, de possuir a mente incondicionada, ou inacessível, ou atemporal, ou de permanecer no aqui e agora. Qualquer forma de desejo, seja o desejo de melhorias externas ou internas, é uma forma de insanidade que parte da mente implantada. Como pode uma fonte de insanidade se libertar dos fragmentos de sua própria insanidade? Não há como. Algo superior a ela se faz necessário. Perceber isso já é um passo em direção à sanidade. Pela insana mente implantada, essa mente adquirida com o máximo medo, você não tem nem mesmo como superar o ilusório sentimento de separação. O máximo que tal mente consegue é aceitar as debilidades que lhe são apresentadas por meio da observação passiva não reativa. Essa mente implantada não tem o poder de se tornar não adulterada. Ela carece desse poder. Ela não possui tal libertária lucidez. Ela não tem o poder de criar a compreensão plena que a torna um nada, que a torna ninguém. Ela não tem o poder de dissolver aquilo que a psicologia chama de ego e que é só um outro nome para a mente socialmente implantada e com base no medo. A mente implantada é tão astuta que ela torna a necessidade de ser ninguém algo importante. Tudo o que parece ser poder na mente implantada só revela a sua impotência. Ela pode dizer para si mesma que a ausência de poder é poder. Só que ela não tem esse poder que lhe dá o poder da ausência de poder. Ela pode dizer para si mesma sobre a importância de não se comparar com os demais e ser ela mesma. Mas ela carece do poder para que tal comparação não ocorra realmente. A mente implantada só tem o poder de colecionar condicionamentos. Colecionar várias formas de você tem que, faça assim, faça assado, tente isso, se abstenha daquilo, seja isso, não seja aquilo, busque isso. Apontamentos que ela mesma não consegue cumprir com maestria. Todos os mestres, ao longo dos séculos, lhe apontam sobre suas debilidades, as quais são frutos amargos da identificação com várias formas de condicionamento. Os mestres lhe implantam novos condicionamentos com o intuito de que, ao se esforçar para cumprir esses condicionamentos, ela consiga se libertar dos condicionamentos que foram apontados pelo mestre. Com isso, além da mente implantada não conseguir se libertar dos primários condicionamentos, acumula outros tantos, sobrecarrega a si mesma com mais e mais informação, as quais não lhe facultam o poder de transcendência de si mesma. Nesse movimento, ela só pode trocar uma ilusão por outra, permanecendo igualmente impotente. Se um libertário derrame de lucidez não ocorrer no indivíduo, por mais explicações, por mais informações, por mais conhecimento que ele adquira, seja pela própria observação, seja por meio de uma coletânea de informações de outros mestres, por mais que queira se libertar de todos os seus condicionamentos, ela não tem como alcançar a libertação que tanto deseja. Com a observância desse conhecimento adquirido, o máximo que ela consegue é ficar apagando incêndios e iniciar novos focos de incêndio. A percepção dessa impotência pode ser desesperadora para o indivíduo, mas é só a verdade que liberta, e não o colecionar de mais e mais ilusões e condicionamentos. A ilusão e o condicionamento oferecem um consolo fugaz, mas a verdade não. A ilusão e o condicionamento oferecem formas de negociação. Já com a verdade, não há negociação alguma. Não há consolação. Não há consolação. Obrigado.